Gente, eu vou começar aqui a falar um pouco sobre esse tema, os personagens, no texto literário. Gente, para começar, eu queria dizer o seguinte, os personagens estão em toda parte para a gente. Eles estão nas novelas, nos romances, no cinema, na televisão, em comerciais, no marketing. A gente tem personagens que interpretam os comerciais, a gente tem personagens no Big Brother, a gente tem personagens no YouTube. A Dilma Rousseff, por exemplo, a nossa presidente, é uma pessoa real de carne e osso, mas a partir do momento que alguém faz um vídeo ali sobre ela e coloca no YouTube, ela já passou lendo, falando que está adorando fazer o curso, muito bom. Valeu, gente. Valeu mesmo. Vamos... Vou seguir aqui com o roteiro, depois a gente conversa entre a gente, troca ideia, porque tem muita coisa para falar, senão eu não vou conseguir falar tudo o que eu preparei. Mas, enfim, o personagem é um ser onipresente, né? Nós mesmos, às vezes, nos pegando, nos pegamos sendo personagens de nós mesmos, da nossa própria vida. Quantas vezes a gente não se vê sendo um dentro de casa, um com a nossa família, com o nosso amigo, um com o nosso namorado ou namorada, e uma pessoa totalmente diferente no trabalho ou perto daquela pessoa que a gente está querendo conquistar. Então, assim, a interpretação, ela é constitutiva, né? Da maneira como o ser humano interage, né? Então, por isso, os personagens são onipresentes e eles existem desde o início da... Que o mundo é mundo, desde o início da humanidade. O homem começou a se organizar. Então, preparei um roteirinho aqui e vou seguindo aqui. Mas, antes disso, quero citar um exemplo disso que eu estou falando, dessa onipresença do personagem, que é aquele filme do Woody Allen. Não sei se alguém aqui viu um filme chamado Zellig, que é genial, que é uma brincadeira com isso, né? O Woody Allen, esse personagem, o Zellig, ele é alguém que vai se adaptando a uma série de ambientes diferentes. Quando ele está com gente que toca jazz, ele está tocando jazz, ele vira um compositor de jazz. Quando ele está num bairro X nos Estados Unidos, ele ganha o comportamento das pessoas daquele bairro X. E quando ele está conversando com o analista dele, ele começa a ter interesse por psicanálise e por aí vai. Ele vai se adaptando e vai ganhando o feitio, o contorno daquele meio no qual ele está. Isso, de certa maneira, e de certa forma, ele está dizendo assim pra gente, a gente não tem uma essência. A gente é só esses múltiplos personagens que a gente interpreta o tempo inteiro. Então tá, gente. Mas, assim, essa também não é uma aula, não é uma discussão filosófica sobre o personagem, certo? Eu prometi aqui falar sobre o personagem no texto literário. Então, assim, tal como as outras artes, como a música, tem os seus elementos fundamentais, elementos constitutivos, como a harmonia, a melodia, o tempo. Da mesma maneira que a pintura tem os seus elementos constitutivos fundamentais, sem os quais você não consegue pintar um quadro, não consegue realizar esse tipo de arte, como um suporte, uma tinta. A literatura também tem os seus elementos fundamentais. E o personagem, os personagens, são um desses elementos. Então, assim, a literatura também tem esses elementos constitutivos, sem os quais a gente não consegue escrever uma narrativa literária. Então, eu vou falar pra vocês aqui quais são esses elementos narrativos, né? Que existem junto com os personagens. Então, o primeiro elemento narrativo que a gente tem é o personagem. Alguém sabe quem são os cinco elementos constitutivos da literatura? Vamos ver se o pessoal tá ligado aí. Ih, galera, tá fraca aí? Quais são os elementos? Galera, vamos ver se alguém me fala um. Vânia vai ler. Ó, vi que de repente todo mundo ficou calado, todo mundo precisando de aula mesmo, hein? Clímax, tempo, personagem, tempo e espaço. Legal, personagem, tempo e espaço. A Andréa falou. Narrador. Beleza. Isso aí, o pente. É isso aí, galera. Então tá, já vi que tem gente aí que sabe. Então é isso, gente. É o número um personagem. Segundo lugar, o enredo. O Douglas tá dizendo aí. Primeiro... É. Conflito não é um elemento fundamental, tá, Rick? Ele vai aparecer como um elemento do enredo. Tá? Ele é um elemento do enredo, né? É um sub-elemento, digamos assim. Não é desses elementos fundamentais. Então é isso aí, Helena. É personagem, em primeiro lugar. Enredo. Narrador. Tempo. E espaço. Tá? São esses cinco elementos que a gente, pra memorizar de forma mais fácil, a gente chama de pente. Tá? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Então, beleza. Esses são os elementos constitutivos da literatura. E como aqui o personagem é o primeiro elemento do nosso pente, foi essa palestra que eu tô dando pra vocês aqui. Eu não podia deixar de escolher o personagem. Claro, gente, que isso ao longo da história da literatura foi modificando. E muita gente contestou, especialmente autores e pensadores do século XX, contestaram essa ideia de que esses elementos são fundamentais. Para compor uma narrativa, tá? Contestaram isso de uma forma muito frontal e violenta. E, de fato, conseguiram construir textos que não necessariamente tivessem esses cinco elementos. Ou que invertessem a prioridade desses elementos. Que trabalhassem com o tempo, não da forma linear como ele era trabalhado numa narrativa clássica. Que construísse personagens não psicologicamente tão desenvolvidos, como dizia o romance realista do século XIX. Então, tudo isso sofreu uma série de contestações e de discussões ao longo do tempo. Mas, por ora, vamos aceitar que esses cinco elementos são fundamentais pra gente construir um texto literário. Pensando em personagem, não é muito difícil a gente perceber o quanto ele é essencial e fundamental pra uma narrativa. Ninguém consegue imaginar uma narrativa, uma narrativa minimamente longa, sem que haja personagens que movimentem aquela narrativa, que movimentem aquele enredo através de ações, de conflitos. A gente pode até imaginar um ou dois parágrafos de descrição de um ambiente, de um ambiente urbano, de uma paisagem, de um interior de um quarto, com todos os seus detalhes. Mas a gente não consegue imaginar um romance, ou sequer um conto, ou um micro-conto, que não tenha um personagem em cena. Isso me parece bastante óbvio. Por outro lado, você pode me perguntar se esse personagem precisa ser sempre um ser humano. Eu vou te responder que sim e que não. Então, a gente pode pensar, por exemplo, nos desenhos da Disney ou da Pixar, e você vai ver uma série de narrativas sendo protagonizadas por animais, o leãozinho, o Simba, por um robô, ou eu robô, por brinquedos, Toy Story. Mas, ao mesmo tempo, esses personagens, mesmo que não sejam seres humanos, eles possuem características dos seres humanos, certo? Eles são personificados. Ou seja, que o Simba, o leãozinho que tanto cativou e provocou empatia com o público, ele está muito mais próximo, o comportamento dele está muito mais próximo do comportamento de uma criança, ou seja, de um ser humano em idade mirim, do que o de um leão, efetivamente. Então, uma forma de a gente não ter dúvidas sobre isso é a gente pensar na origem etimológica da palavra personagem. A palavra personagem vem de persona, da palavra persona, do latim, que era a máscara que os atores do teatro grego e romano utilizavam e que possuíam um orifício pelo qual saía a voz do ator, do espetáculo, né? Então, personagem significa personar também, deixar sair a voz e interpretar. Passando isso aqui, aproveitando que a gente voltou lá para a Grécia Antiga, para poder falar da máscara, da origem etimológica da palavra personagem, é fundamental aqui, gente, numa discussão sobre personagem, sobre elementos do texto narrativo, a gente falar sobre Aristóteles, que foi o primeiro pensador, a primeira pessoa que pensou e sistematizou, escreveu acerca dos elementos narrativos, acerca dos elementos que qualquer narrativa deveria ter para ser bem-sucedida, certo? Então, o Aristóteles, na poética, define já algumas características dessa narrativa. E o que é bastante curioso para a gente, que talvez seja um pouco, não distante para a gente, não diria que distante para a gente, porque isso persiste de forma muito forte até hoje, o Aristóteles dizia que o elemento mais importante da narrativa, vocês sabem qual era para o Aristóteles o elemento mais importante da narrativa? Mariana está dizendo que é personagem. Não é personagem, Mariana. Não, não era, não era. Não era personagem, gente, o elemento mais importante para Aristóteles. Alguém, só mais uma chance aí para ver se vocês... Não era o personagem. Aristóteles dizia que o elemento mais importante, gente, para a narrativa era... Todo mundo errou, hein? O último, o enredo. Isso aí, Thais, era o enredo. Flote, é isso aí. Flote, enredo. É isso aí, gente. Era o enredo. Isso, assim, é bastante compreensível até a gente entender por que o Aristóteles julgava ser o enredo o mais importante, porque o tipo de texto que o Aristóteles estava interessado em analisar, em falar, em compartilhar, era o texto dramático, que tinha como finalidade ser encenado nos palcos lá de Atenas. Isso era uma atividade que eu até soube outro dia com um professor erudito, um filósofo, que entende tudo sobre a poética, que era, inclusive, uma competição, uma grande atração lá em Atenas. Tal como a gente tem as competições literárias hoje, a encenação desses textos era uma grande competição entre os atores, os produtores desses espetáculos. Então, assim, é bastante compreensível que para o Aristóteles o elemento mais importante fosse o enredo, porque a gente não tinha naquele então, na Grécia Antiga, a tecnologia do livro que permitisse você, o escritor ali, fazer... Apesar de que na Grécia, a porra de a gente pisar, que não existia a palavra escritor, né? Era poeta quem eles se referiam, quem escreviam esses textos dramáticos. Então, eles não tinham... Como a gente não tinha a tecnologia do livro lá, não tinha como você, como poeta, descrever com minúcias o temperamento, a psique daqueles personagens, simplesmente porque aquilo não era visível. O espetáculo era um espetáculo de ações. Elas precisavam ser visíveis e, portanto, ensinadas. Então, por isso, o mais importante, o Aristóteles diz, é a ação. E ele frisa na poética o quão importante é, na verdade, uma narrativa ter um enredo sedutor e tinha toda uma estratégia para isso, uma técnica para isso, para se produzir um bom enredo, um enredo que engajasse a audiência. Exatamente, isso aí. É isso aí, Rick. O importante era a ação. Pela ação, se conhecia o personagem. Isso aí. Essa discussão, eu acho que vai trazer para vocês alguns elementos para vocês comporem os personagens de vocês e vocês vão poder enxergar na discussão uma série dessas técnicas. Por exemplo, eu acabei aqui de falar com o Rick. O Rick acabou de trazer a informação correta de que um personagem pode se definir pela sua ação. Então, por exemplo, eu não sei quem perguntou. Juliana, eu acho que o Juliana me perguntou. Essa é uma dica que eu posso dar para escritores iniciantes. Que vocês definam os personagens através de ações e não de explicações, gente. Texto literário, ele não é para ser explicativo. Olha, eu até postei outro dia, fiz uma postagem no blog do Carreira Literária sobre isso, sobre umas dicas do Tcheco. Vale a pena, olha lá, quem não viu, dá uma olhadinha no nosso blog carreiraliteraria.blogspot.com Dicas que o Tcheco dá para se construir uma narrativa. Não só a respeito de personagens, mas a respeito de toda a economia narrativa, de como descrever uma ação. E uma das coisas que o Tcheco diz é isso. Descreva os seus personagens, ou seja lá o que for que você queira dizer na sua narrativa, através de ações e não de explicações. O leitor não gosta, mas você não precisa dizer, ah, o seu personagem, o fulano de tal, o Joaquim era um homem muito triste e vivia melancólico e cabisbaixo. Não, mostra com ações ou com diálogos, aonde está a tristeza do Joaquim, aonde está a melancolia do Joaquim, o desespero, a angústia. Então, gente, vamos caminhando aqui. É muita gente, são muitas perguntas. Então, eu vou tentar cumprir o meu roteiro e depois, no final, a gente abre para essas perguntas todas. Então, eu estava falando do Aristóteles, que dizia o elemento narrativo mais importante ser o enredo. E isso é interessante porque o enredo permaneceu sendo o elemento mais importante da narrativa ao longo de muitos e muitos séculos. Só no século XVIII, com a ascensão do romance, porque o que a gente conhece como romance só surgiu no século XVIII, com o nascimento da modernidade, do indivíduo, da vida urbana, só aí que o personagem vai ascender como um elemento mais importante. E como, nesse então, a tecnologia do livro já estava disseminada na sociedade, com a ascensão da burguesia, com o fortalecimento da burguesia, o livro se torna um entretenimento para essa classe social ascendente. E o livro, o suporte impresso, ele propiciava que o escritor se alongasse, se preocupasse com as descrições dos estados psicológicos da personagem. O que não podia acontecer por uma limitação estrutural no texto dramático do qual Aristóteles falava na poética, nas sociedades antigas. Porque, como o Rick ali lembrou bem, era um espetáculo, uma narrativa que era definida pelas ações que precisavam ser vistas e encenadas na hora. Então, por essa questão de temporalidade, o espectador tinha que reter aquilo na memória, aquela história precisava ficar na cabeça do espectador. Então, não tinha tempo para narrativas longuíssimas. O Aristóteles, inclusive, define que a tragédia tinha que se passar no espaço de um dia. Imagina, em contraposição, você tem romances épicos que duram a vida inteira de um personagem, que duram gerações de personagens. Você tem um romance como Ana Karenina, como Guerra e Paz de Tolstói, que atravessa um espaço de tempo enorme, com vários enredos, uma porção de enredos e subenredos, que era impensável no texto dramático do qual Aristóteles falava e que existia na época dele, por exemplo. Então, mas, apesar de Aristóteles definir o enredo como elemento mais importante, ele não deixou de falar sobre o personagem. Ele fala sobre o personagem, e é fundamental que o Aristóteles fala sobre o personagem. E aí, preste atenção, quem está pedindo aqui dicas sobre personagem, porque as definições que Aristóteles dá sobre como construir um personagem de forma bem-sucedida, de forma bem-realizada, está valendo até hoje. São pensamentos que estão vigentes até hoje, e qualquer narrativa bem-sucedida precisa lançar a mão delas. Então, o que Aristóteles dizia era o seguinte, gente, para começar, que para o Aristóteles é um personagem, era sinônimo de herói. Mais especificamente na poética, ele vai definir o que é um herói trágico. E para o Aristóteles, o personagem devia ser, portanto, um herói. Esse herói devia provocar no espectador do espetáculo empatia. Então, essa aí é uma personagem chave para a gente falar de personagem. É a empatia. O que é empatia? Muita gente confunde empatia com simpatia, mas são coisas totalmente diferentes. Simpático, por exemplo, é a Maggie Ryan, o Tom Hanks, esses atores do cinema roligiano clássico, de histórias de comédia romântica. Essas pessoas são simpáticas, a gente vê, olha para elas, e de cara a gente empatiza e simpatiza com elas, porque elas são alegres, elas são adoráveis, etc. Mas isso não tem nada a ver com empatia. Empatia é um conceito mais profundo e que tem a ver com uma humanidade compartilhada. Ou seja, que um personagem pode ser completamente antipático, ele pode ser até imoral, mas você sente empatia por ele. Por exemplo, gente, vários exemplos aqui para dar sobre esse tópico da empatia, que é um tópico importantíssimo para vocês que querem construir seus personagens, seja de romance, de novela, de conto, seja lá o que for. Se vocês não construírem um personagem empático, vocês não vão ser bem sucedidos, não vão conseguir engajar os leitores de vocês. Então, um exemplo, por exemplo, hoje, quem me chamou a atenção por esse exemplo foi a Mayara, que é a editora aqui dos cursos do Carreira Literária. E ela é editora, e um exemplo muito interessante, que a gente já discutiu algumas vezes, é, por exemplo, o Tropa de Elite. Vocês já viram o filme Tropa de Elite? Tropa de Elite foi um filme que foi feito inicialmente para ter como protagonista aquele capitão Matias, o policial negro, que é um dos personagens principais, de fato. Mas o que acontece? Os realizadores do filme, na hora que foram rever o material que eles tinham, perceberam que o Matias não era um personagem empático. Ele é um personagem extremamente moralista, sem graça, sério, sisudo. E você não consegue entender muito bem a humanidade dele, as razões que movem ele ali. E acabou que o filme foi modificado na montagem para que eles construíssem, como personagem principal, o Capitão Nascimento. que inclusive foi uma polêmica depois. Por quê, gente? Porque o espectador teve uma empatia brutal com o Capitão Nascimento. Por quê? Mesmo ele sendo um fascista, um capitão do BOP fascista, como de fato ele é, mesmo ele sendo moralmente completamente incorreto, como de fato ele é, o espectador conseguiu reconhecer nele uma humanidade, que ele reconhece nele também. Então, isso é empatia. Quando você consegue reconhecer no personagem, no outro, algo que você também reconhece, que você também tem dentro de você. Por exemplo, não que a gente tenha dentro de nós fascistas. Não é isso que eu estou dizendo. Pode até ser que alguém tenha. Mas não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o Capitão Nascimento, o espectador empatizou com ele, porque ele era um sujeito atormentado, que no fundo estava sofrendo com aquela situação toda, que estava dividido entre a profissão, a maneira como bem ou mal, ele encarava a profissão dele de forma séria, e a família dele, que estava cobrando cada vez mais atenção. Ele estava precisando tomar calmantes. para poder se manter minimamente equilibrado. E aquele equilíbrio não existia, na verdade. Então, tudo isso provoca no espectador uma empatia. Porque nós, seres humanos, não somos perfeitos. Não somos heróis. Tal como concebia lá Aristóteles, de caráter nobre, etc. Então, é importante a gente ver essa fraqueza no personagem. Outro exemplo de personagem extremamente empático, mesmo sendo moralmente extremamente incorreto, é o Umbert Umbert, o personagem principal do romance do Vladimir Nabokov. Exatamente. É um personagem cativante muito humano. Isso aí. O personagem do Nabokov, tal como o Capitão Nascimento, também foi um personagem muito polêmico na época em que o livro Lolita foi publicado, justamente porque ele era um personagem moralmente incorreto. A Nume está dizendo o Makunaíma. O Makunaíma, não só ele pode gerar esse sentimento de empatia, como o Makunaíma é também um anti-herói. Isso soa bem complexo, a justificativa para a sua vida são as suas dores. Exatamente. É exatamente isso aí, Arnon. Você, não que você justifique as atitudes dele, mas você compreende a dor dele também. Então, voltando ao Nabokov e a Umbert Umbert de Lolita, ele também era um personagem politicamente incorreto, moralmente incorreto, porque ele sente atração por uma menina de 12 anos, mas ele envolve de tal forma o leitor, ele é tão bem construído, ele tem tanta densidade psicológica. O Nabokov, com a sua maestria, ele consegue desenvolver tão bem o psicológico do Umbert Umbert, a complexidade psicológica, os conflitos dele, que o leitor reempatiza com ele, ele sente a dor dele, que no fundo ele também era manipulado por aquela garota de 12 anos, porque ele estava apaixonado. Outro personagem, perfeito, o Paulo Ripley, de Patrícia Highsmith. Agora, Fabrício, boa pergunta, como construir a empatia de um personagem? Essa é uma questão complexa, assim. A minha sugestão, Fabrício, é que a gente observe as pessoas e principalmente nós mesmos, né? Porque qual é a sua... É um processo de análise, né? Eu, por exemplo, faço terapia, eu tenho uma psicanalista, desde os 17 anos de idade, que eu acho fundamental o autoconhecimento como uma forma de eu compreender melhor a decisão dos outros, né? Muitas vezes a gente se frustra com as decisões dos outros, julga as decisões dos outros por desconhecimento da gente mesmo, né? Nossas razões mais íntimas. E literatura e a criação de personagens tem muito a ver com isso, gente. Tem muito a ver com o autoconhecimento. Então, para a gente construir um personagem empático, ao meu ver, nada melhor do que a gente olhar para a gente mesmo, senão a gente julga constrói um texto moralista, em que a gente julga os nossos personagens, a gente trata os nossos personagens de forma arrogante, em que a gente desumaniza os nossos personagens. Exatamente, é isso aí o que o Edivano falou. Quanto mais humano, o segredo da empatia é esse, é você buscar a humanidade dos seus personagens, tá? Então, voltando aqui ao nosso roteiro, a gente tem aqui, então, a questão da empatia, né? Para o Aristóteles, ali, a segunda característica que deveria ter um personagem era um caráter superior, nobre. Isso depois vai ser contestado, especialmente na narrativa realista do século XVIII e XIX, em que os personagens estão longe de ser heróis da forma como Aristóteles concebia, ou como os românticos concebiam, são personagens humanos, demasiadamente humanos, como diria Nietzsche, que têm todas as suas fraquezas, e que são pessoas comuns, com suas arrogâncias, com seus problemas, as suas mesquinheis. Então, esse elemento da caracterização de um personagem de Aristóteles é uma coisa muito peculiar ali da sociedade grega. Mas é importante a gente... Ah, não, eles só compreendiam os homens dessa maneira. Não é bem assim, né? Porque a sociedade grega, uma sociedade... A sociedade grega antiga é uma sociedade totalmente diferente da nossa. Em que o homem, os personagens das narrativas gregas, eles existiam para cumprir um destino. Por isso, inclusive, eles estavam submetidos ao enredo. Eles tinham um destino que eles não conseguiam alterar, tá? Porque eles não tinham a sociedade grega antiga, não tinham uma visão antropocêntrica como a gente tem, de que o homem está no centro do universo e ele é capaz de alterar o seu próprio destino. Na sociedade grega, o homem não era capaz de alterar o seu próprio destino. Os deuses determinavam o destino daquele homem, ele simplesmente precisava cumprir aquilo. Sem contar que o homem grego, ele tinha um sentimento de estar integrado à sociedade e ao universo. Ele não existia para o homem grego uma noção de individualidade que é muito cara para a gente e sem a qual o romance moderno não existiria. Porque é com essa noção de individualidade ao mesmo tempo que a gente vai poder construir estruturas psicológicas muito complexas e muito matizadas e cheias de conflito, etc. Então, para o Aristóteles, além da empatia, do caráter superior do herói, o herói precisava ser realista. Isso teria com o conceito de verossimilhança que a gente entende hoje. Embora o Aristóteles não colocasse nesses termos. O personagem precisava ser realista. Ou seja, ele precisava ser crível. Ele precisava ser factível para o espectador, certo? E o quarto elemento apontado por Aristóteles é a coerência. Ou seja, um personagem ele tinha que ser construído pelo poeta, que era o escritor lá da época, de uma forma coerente. Isso não significa que o personagem não precisasse ser, que o personagem não pudesse ser alguém, por exemplo, com um caráter, com uma psicologia, né? Incoerente. Ele poderia ser incoerente, uma pessoa que fala uma coisa assim, que pensa uma hora uma coisa, outra hora outra. Mas essa incoerência precisava ser construída de forma coerente, certo? Então, assim, isso para dizer que um personagem que é muito gentil, que está sempre sendo gentil com as pessoas ao redor dele, não pode aparecer em um outro momento, mostrando ser uma pessoa totalmente diferente, sem que isso esteja justificado na narrativa. Sem que, por exemplo, tenha acontecido alguma coisa que justifique essa mudança de atitude, essa mudança de comportamento desse personagem. Então, esses três elementos que o Aristóteles coloca, eles até hoje podem ser verificados dentro de qualquer narrativa bem concebida. E vocês que querem construir seus textos de ficção, seja romance, seja um conto, devem considerar isso. ou seja, primeiro, a construção de uma empatia que tem a ver com a humanidade compartilhada com aquele personagem. Segundo, deve ser realista, verossímil, aquilo deve ser crível, mesmo que seja, por exemplo, um romance de ficção fantástica, de ficção científica, que tenha elementos irreais e surreais e sobrenaturais, mesmo dentro desse universo, o princípio da verossimilhança precisa se fazer valer e aquilo precisa ser crível para o leitor. E o terceiro elemento que Aristóteles diz e que ainda hoje se faz valer é a coerência. A narrativa precisa ser coerente e o personagem precisa ser construído com coerência. Ele não pode ser numa cena uma coisa, numa outra cena uma coisa totalmente diferente, gente. Por quê? Aí tem uma observação interessante. nós, pessoas de carne e osso aqui na vida real, a gente pode, por exemplo, num momento agir de uma forma e num outro momento agir de uma forma totalmente diferente, mudar de opinião, mudar de ideia, mudar de comportamento. Só que dentro de uma narrativa isso não funciona da mesma forma, porque você não tem toda essa extensão de tempo. talvez no dia que a gente morrer uma outra pessoa, um leitor dessa nossa grande narrativa que é a vida, possa olhar para essa vida e ver as coerências e incoerências que essa vida teve, que essa grande narrativa da nossa vida teve. Mas você não pode transpor para uma realidade literária que acontece ali num curto espaço de tempo, de tempo, do nosso tempo real, o leitor que está lendo aquilo, colocar elementos totalmente diferentes que gerem incoerência e inconsistência daquela narrativa. Então, daí, o mais importante, gente, só para frisar, são esses elementos que o Aristóteles colocou e dizer para vocês que o que o Aristóteles postulou na Poética, que é um texto central, inclusive, eu recomendo que todo mundo leia, é um texto curto e acessível na internet, só você digitar Poética Aristóteles, acho que qualquer pessoa que queira ser escritor, queira desenvolver esses textos ideários, deveria ler esse texto, que é um texto seminal sobre a construção da narrativa e importante até hoje, os grandes roteiristas de cinema recorrem a Aristóteles para poder construir os roteiros de filmes que vendem milhões, que produzem milhões de dólares. Fabrício está perguntando se dá para comover um leitor de propósito. Ó, abriu aquelas coisas que vocês estão fazendo, depois eu vou responder tudo, gente. Mas, então, isso aqui fica como um ponto que eu gostaria de frisar e também o fato de que essa visão do Aristóteles do enredo ser o mais importante se alonga ao longo de muitos e muitos séculos, mas no século 18 e 19, com o nascimento do romance e pelas razões que eu já expliquei, isso vai mudar e o elemento narrativo mais importante passa a ser a personagem que é o nosso tema de hoje. Então, assim, para quem gosta de personagens extremamente trabalhadas, com a psicologia extremamente complexa, bem desenvolvida, personagens redondos, como a crítica ele chama, personagens redondos, como o Forster chama, que você consegue enxergar toda a personalidade, existe uma coerência total, um personagem completamente fechado, eu aconselho quem gosta desse tipo de personagem que quer aprender a construir esse tipo de personagem que aprenda isso lendo os romances clássicos, os romances principalmente os romances realistas dos séculos 18 e 19, como, por exemplo, Flaubert, Madame Bovary, ali você vai pegar o retrato perfeito de uma admirável, impecável de uma mulher que viveu naquela sociedade francesa, de uma mulher solitária, entediada, da busca da felicidade dela, que buscava a felicidade dos amantes, contra toda a moral vigente, mesmo assim não encontrava, você vai encontrar ali o arco de uma personagem, como construir um arco de um personagem, então quem gosta desse tipo de personagem, com essa complexidade, deve recorrer aos romances realistas do século 18 e 19, Tostói, Ana Karenina, Dostoiévski, Henry James, Sendau, aprender com os mestres desse estilo. Agora, gente, para que eu estou dizendo tudo isso para vocês, que eu estou indo lá para Aristóteles e depois chegando até o romance moderno e comparando o que Aristóteles dizia que era mais importante e comparando o que era mais importante no romance moderno, para que eu estou fazendo tudo isso? assim.